Não, aqui não adianta que o trânsito aqui é parado, não estou nem falando que ninguém corra aqui não, porque é aquilo ali e ainda tem, aí logo em seguida já tem o shopping e esse retorno, pronto, aqui é o caos, esse trecho aqui por volta. Eu vi o meu peço esquiado da esquerda, outro lugar aqui ó Zeca, esse cara para, repara ó, o cara parado numa faixa de aceleração, tem que ser goiano cara, tem que ser goiano, puta que pariu, tem que ser goiano, esse cara é retardado, tira esse caralho daí porra, filha de uma puta, que que ele não mexe esse carro e coloca em cima da grama, caralho filha da puta mesmo, se eu sou policial eu ia levar pra delegacia. Aí, porra, anda miserável, não dá pra ir não, dá Zé Luiz? Não, se ele, se dá, se dá também, buzina aí pra esse cara aí, tira essa buceta daí viado, filha da puta, é só desengatar o carro e empurrar pra cima da calçada, ou então pra mais longe, pro final da faixa, na faixa de aceleração, Agora bem na, bem no retorno, era só, era mais, eu queria deixar o carro no retorno ali, porque que não fechou o retorno logo pra ele, o cara é retardado. E não bota cone, não bota porra nenhuma, e fica ali, parecendo o Zé Luiz. Se eu fosse policial levar agora pra delegacia, eu passava ali colocando, não, cê tá, é...